Oi pessoal, eu sou o Alessandro e esse é o quadro Minha Pilha do Ministério dos Quadrinhos. O quadro no qual eu mostro a parte da minha coleção que eu ainda não li. Essa foi a forma que eu achei de mostrar a minha coleção para atender o pedido da galera. A logística era um pouco difícil, mas como eu separo minha coleção em duas partes, achei que fazia uma série de vídeos mostrando a minha pilha de futuras leituras. Seria uma maneira de atender o pedido da galera e driblar um pouco da logística, porque a minha coleção, a parte que já lida, que é a maior parte, felizmente, ela fica num armário que tem três fileiras, então lá atrás seria difícil de mostrar. Eu ainda estou pensando no jeito de mostrar, mas por enquanto vamos com a minha pilha de futuras leituras. Hoje eu vou mostrar mangás e todos esses mangás aqui têm uma pegada mais voltada para a ficção científica. Eu já fiz um sobre os quadrinhos dos meus mangás não lidos, de samurais. Estou tentando separar um pouco tematicamente. Então vamos lá. Vamos mostrar primeiro esse aqui, Battle Angel Alita, volumes 2, 3 e 4. Isso aqui, em primeiro volume, gostei bastante. É uma ciborgue que é literalmente pescada no lixo e ela tem certa capacidade de batalha alta. No primeiro volume não mostra, não fala tanto sobre o passado dela, mas tem alguma coisa ali. Nem sei se ciborgue é a palavra correta que dá para dizer. Não sei. Corpo é robótico, não sei o quê. Mas é assim. É uma... A personagem é literalmente pescada no lixo. Ela é uma ciborgue assim, um pouco mais velha. E é reconstruída e aí ela passa a ter mil aventuras. Eu gostei muito da narrativa, da série é muito legal. E agora estou esperando um tempinho para ler os três volumes que faltam de uma vez. Seguindo um pouco a temática, o Ghost in the Shell, o segundo volume. Tem que ficar colorido, né? Olha só. Esse segundo volume do Ghost in the Shell, eu tenho que dizer para vocês que eu não curti tanto assim. Na verdade, o segundo volume, perdão. Ghost in the Shell eu não curti tanto. Eu esperava muito daquele primeiro volume. Quando eu li, eu achei tão grande coisa assim. Mas eu sei que eu tenho que colocar a coisa no contexto histórico. A temática disso aqui já foi repetida N vezes desde quando foi lançada. Acontece que eu, desde moleque, escuto o pessoal falando, né? Ghost in the Shell, Ghost in the Shell, Ghost in the Shell. Então, acho que eu fui esperando uma coisa. Então, agora o segundo volume eu vou ler com outros olhos. Talvez, assim, com as expectativas descalibradas, eu possa até gostar mais. Bom, tem isso aqui também, os nove volumes de Éden. Li o primeiro volume, gostei bastante, mas parei de ler por um motivo simples, né? Isso aqui saia, salvo engano, bimestralmente. E Éden, ao meu ver, é uma série que funciona muito melhor se for lida, assim, com um fluxo mais contínuo. Porque tem muitas informações, é uma série bem bacana, assim, né? Então, assim, imagino que, talvez nas próximas férias aí, Éden vai ser uma das minhas prioridades de leitura, né? Pegar esses novos volumes aí, tentar dar um fôlego só nisso. Porque, assim, são... Isso aqui, Éden, é legal saber, começou a ser lançado no Brasil, foi cancelado, não foi até o final, tá uma outra versão. E depois a JBC pegou e levou nesses volumes aqui de dois em um, né? Cada volume desse aqui tem dois dos originais. Então, os volumes são bem grossos, tem em torno de 400, 500 páginas. O último tem 500 páginas. Bom, agora vamos para umas coisas... Uma coisa mais contemporânea, né? Isso eu já vou ler logo, né? Inclusive, os dois primeiros volumes que eu falei aqui entraram nos meus melhores quadrinhos lidos no mês, que é Pluto. Pluto é uma obra do Naoko Irasawa, que faz uma releitura de um arco do Osama Tezuka para o Astro Boy. Uma leitura adulta, né? Cara, isso aqui é bom demais. Trabalho do tema da inteligência artificial, né? Tem um assassino de robôs. Esse aqui é o último volume, o volume 5, o último que saiu, né? Vai até o 8, se eu não me engano. Um assassino que está matando os robôs, os maiores robôs do mundo, né? Ele é um robô, é um humano. É bacana, né? Aí na Naoko Irasawa tem essa série aqui que eu não acabei de falta de vergonha na cara porque ele é muito legal, que é 21st Century Boys, né? Eu li até o número 13, tem até o número 22 e depois tem 21st Century Boys, né? Cara, é... 21st Century Boys, né? Não sei como é que agora o meu inglês falhou aqui um pouquinho. Mas vocês entenderam, né? Porque é outro do século XX e outro do século XXI. Cara, isso aqui é uma trama de conspiração que envolve a infância dos garotos. Vai e volta. Até onde eu li, eu gostei muito, né? Mas como as obras do Urasawa, eu acho também que é um negócio que funciona quando lê um pouco mais juntas. Porque eu esperei demais, né? Por isso eu não vou dar esse mole, não. Cara, isso aqui é bom demais, assim. Eu gostei muito também do Urasawa. Ou seja, está totalmente, devidamente lida. Foi Monster, né? Agora vamos para outros quadrinhos. Já tem Parasite, que é uma... Trama de criaturas parasitas que começa a aparecer em toda parte. Estou lendo aqui, né? Isso aqui não tem nada do quadrinho. Tomando o controle do corpo das pessoas e se alimentando de outros seres humanos, né? E o cara começa a espetar essas criaturas na mão direita dele. Parece que é uma história bem bizarra, né? Um misto aí de ficção científica com terror. Só que não sei porquê, olhando isso aqui, lembrou um pouco o Zumaque. Na verdade, isso aqui mais ainda, né? É uma série bem elogiada. Esses quatro primeiros volumes aqui foram presentes aí do inscrito aqui no canal, Roberto Sombra. Vou ler logo isso aqui para ver se engato e leio a série toda, né? Pelo que ele disse, o negócio fisga bastante a gente. Agora, uma série que eu já li os dois primeiros volumes, são quatro, que é Planets. É uma ficção científica bem legal, sobre lixeiros espaciais, assim, pelo menos no começo, assim, pessoas que ficam catando lixo no espaço. Cara, eu gostei muito disso aqui. Tem bastante tempo que eu li os volumes um e dois. E, assim, as histórias são relativamente fechadas, né? Mas é outro que, assim como tu entres para o Stranger Boy, eu estou dando mole de não ler esse negócio logo, assim, né? De não pegar esse troço para ler logo, né? Fazer o vídeo me deu saudades, assim. Vou dar uma relida para ver se é isso mesmo, né? É uma série ambientada no espaço e ela tem uma pegada, assim, mas como é que eu vou dizer? Acho que realista é a palavra, né? Não é aventura, assim. É o cotidiano desse pessoal. E, por fim, por último, mas não menos importante, Inuyashiki, de volumes 3, 4, 5, 6 e 7. Estava aqui o 6 parecendo o 9, mas é 6. Inuyashiki é a história de um... O primeiro volume de Inuyashiki é muito legal. Um senhor idoso que já não vê muito sentido na vida dele, tem uma relação ruim com a família, se vê como alguém que na cabeça dele não construiu nada e, de repente, sofre um acidente com alienígenas e reconstrói o corpo dele, ganha um corpo bélico alienígena superpoderoso e um outro rapaz também ganha, né? Os alienígenas, eles nem sabem de certo o que aconteceu com eles, né? E aí, o que esse cara faz? E aí segue a história. Estou aqui em números 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Bom, são esses aí os mangás que eu queria mostrar hoje. Bom, tem bastante coisa legal para ler, né? Quando eu olho isso, eu fico pensando. Tem que arrumar tempo, né? Tem que me organizar um pouquinho melhor. Meu ritmo de leitura é legal, mas pode ser um pouco melhor, né? Tem, tipo, Planets no tecido lido, 20% Revois no tecido lido, Alita ainda no tecido lido. E são todas obras que eu gostei bastante. Linha chique, cara. O começo foi legal, porque a gente acaba dando prioridades, né? No decorrer da vida, assim. Você está lendo isso aqui e, às vezes, não lê nem coisa tão legal, né? Você acaba lendo o que está um pouco mais à mão, uma leitura mais fácil, né? E vai acrescentando a acumular coisas boas, assim. Bom, paro por aqui. Comenta aí as obras. Você já leu alguma delas, né? Fala aí um pouco mais para eu ter noção do que eu estou perdendo, né? Do que eu estou demorando nessa leitura. Se inscreve no canal se não é inscrito. Se gostou do vídeo, deixa aquele teu joinha. Abração e até o próximo vídeo.